O valor do salário mínimo é muito importante para os trabalhadores, ainda mais para os aposentados. Foi com o PT no governo que o aumento do salário mínimo virou lei. Antes de Lula, era de R$ 200, agora é de R$ 880, e o seu poder de compra mais que dobrou. Com um salário mínimo forte, a vida nas cidades melhora. Vote PT. Vote 13. Vote PT. Vote 14. Vote PT. Vote 15. A CIDADE NO BRASIL